O carro passa ali de baixo É colheitadeira É colheitadeira Ah, mas é cheio de coisinha de aguá Que engraçado E ele é largo Um, dois, três Olha isso Parece que ele é muito alto Se eu não fosse aquela escadinha, dá pra passar por baixo Mesmo assim acho que não dá, né? É muito engraçado Você pode encostar em algum eixo É É muito engraçado Sobe lá e canta É A roda tá aqui na roda, mas tem um homem É Olha lá E se ele pegar o risquinho daqui Aí Ele sai de perto dos caras É Aí se ele tem que ir pra cá, é perigoso e cai no máximo É É Tá muito engraçado Aí tem uma contabilidade É isso aí Olha que é fácil jogar pra lá, pra não passar não Aí podia jogar pra direte Olha 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 ele Sempre que tem um doido Viu? A couve A roda vai cortar também Mas eu vou tirar mesmo a cortada Você bate uma roda aqui Vai No outro João A couve A couve A couve A couve A couve